Estamos de novo no meio da selva, Jones. Um pesquisador nunca para de se aventurar. Mas pelo chulé do pé do sapo a gente já não passou por aqui uma outra vez? Já há nossa primeira jornada em busca de um artefato com dizeres que podem dar pistas sobre nós. Sapos falantes. Quem somos? De onde viemos? Pra onde vamos? Isso é fácil. Somos sapos. Viemos de casa. Estamos indo no meio do mato arrumar encrenca de novo. Você tá há um tempão me empurrando pra uns problemas esquisitos aí. E você por acaso me vê reclamar? Você reclama o tempo todo. Ah é? Farem. Ah não. Esse cara é de novo. Pelos pulmões num batráquio. Só não xingo porque eu tenho respeito com os mais velhos. Como assim mais velhos? Vocês lá sabem a minha idade por acaso? Ah eu deduzi pela barba branca. Ou pela bengala. E pela cara que parece que foi carcomida pelo tempo. Chega! Pra passar pela ponte tem que responder 3 perguntas. Ah é? Eu lembro. Jones, eu não trouxe dinheiro e as perguntas da última vez era só pra saber se a gente tinha como pagar pra passar. As perguntas mudam. Sério? Eu levei bronca por cobrar pra deixar passar e ainda tive que dividir a grana com a chefia. Você tem chefe? Claro. Alguém tem que pagar um salário pra eu ficar aqui o tempo todo tomando conta de uma ponte. É trabalho de carteira assinada, tem plano de saúde, sabe se estão contratando? Não estão não. Posso fazer as perguntas logo? Por quê? Você tem mais alguma coisa pra fazer? Ah eu tô quase zerando meu joguinho de celular. Pega sinal de celular aqui. Pode ser uma opção pra gente achar o que a gente saiu pra procurar. Eu ligo o GPS e já já estamos lá. Não pega sinal não. Eu tô jogando é o da cobrinha que é offline. Olha só, tem no meu também. Dá pra gente ir logo com isso? Pera aí que eu vou usar o meu arquivinho de perguntas que tá aqui no celular. O que a gente veio fazer aqui mesmo? Eu nem lembro mais. A primeira pergunta é... O que quanto mais se perde, mais você tem? Paciência. Você por um acaso tem mais paciência quanto menos paciência você tem? Quanto mais eu perco a paciência, mais eu tenho vontade de sentar a mão na cara desse velho chato. Tem que ser a mesma coisa que você perdeu a que você tem, horas. Queijo suíço. O quê? Queijo suíço é cheio de buraco. Quanto mais queijo, mais buraco. Mas quanto mais buraco, menos queijo. Então quanto mais queijo, menos queijo. Aí é o contrário. Quanto mais você tem, menos você tem. E nem é verdade também. Porque só dá pra fazer buraco onde tem queijo. E mais queijo, mesmo com mais buraco, ainda é mais queijo. Ahhhh... Esse papo me deu sono. Certa resposta. O quê? Sono. Quanto mais você perde sono, mais fica com sono. É isso aí. Quando resolver tudo me acorda. A gente já pode passar? São três perguntas e vocês só responderam a primeira. Segunda pergunta. Para crianças, passa muito devagar. Para adultos, passou muito rápido. O que é? Paciência? Crianças têm paciência devagar? No joguinho de cartas, sim. Quando fica mais adulto, você fica mais esperto e aí vai mais rápido. Vocês são muito burros. Não. Somos sapos. Que ideia besta achar que jogo de cartas seria a resposta pro que passa devagar pra criança e rápido pra adulto? Ah, eu tentei lembrar de alguma coisa que eu fazia devagar na infância. Certa resposta. O quê? A infância passa devagar quando você é criança e todo adulto diz que passou muito rápido. E você ainda lembra da sua? Hehehehe. Vem que eu te dou uma bengalada pra você ver do que eu lembro ou não, seu bicho abusado. Calma. Tem outra pergunta ainda, né? A última. O que é? Um grande boi passa, mas uma pequena mosca fica presa. Churrasco! Que mosca fica presa em churrasco, Minja? Se tiver parente nosso daqueles que só comem mosca, eles deixam a carne de lado. Então teria que ser churrasco de sapo. Eca! Churrasco feito por sapos e não churrasco de sapo, seu véio doido. Dá pra agilizar isso aí? Fica tanto tempo parado aqui e tá até crescendo teia de aranha. Acertou! O boi passa por uma teia de aranha. As moscas é que ficam presas nela. Podemos passar então? Podem sim. Só não esqueçam que, já que eu não arrecado mais dinheiro com a passagem da ponte, ela tá ficando sem manutenção. Jhonis, somos sapos, viemos de casa e paramos no fundo do rio, respondido as suas três perguntas também. Podemos ir embora agora? Eu tenho uma pergunta nova. Como é que a gente sai daqui sem sermos devorados pelos jacarés? Coooongiri… Além disso, vamos lá. Acho mais... E acho que vai lá no